Esse controle de tais crianças... É que não se lembra nem que tem... Não se lembra quando se merece as dependências de que o sindicato possa ter adotado alguma providência. Olha, não é... Ela foi encaminhada, se contou por algumas pessoas, não é isso? Pode falar pra gente. Contei com a minha avó e ela disse que não podia nem ajudar com medo de ter trabalho. Ela tinha medo do que é dele? O que é que ele fazia eu concordo com ela? Porque ele tinha minha salva também? Minha salva. Como era que ele tinha falado? Ele falasse eu contasse pra alguém que disse que ele matava. E aí Obrigado.